Com o calor e clima seco, uma das melhores opções para se refrescar é água de coco. Fonte de minerais e vitaminas, ela não é a única parte aproveitável do fruto. A polpa pode ser industrializada e ralada ou virar até doce e geleia, enquanto a fibra e a casca são comercializadas na forma bruta ou beneficiadas. As oportunidades de negócio que o coco oferece podem ajudar a explicar o fato do Brasil ter dado um salto no ranking geral dos maiores produtores do mundo, saindo da décima posição lá em 1990 para quarto lugar, com uma safra estimada em quase 3 milhões de toneladas de coco por ano. Na região sul de Mato Grosso, mesmo com investimentos e tendo trabalhado para todos os dias do ano, uma fazenda já não consegue mais suprir a demanda pelo fruto. E este é o assunto da reportagem de Daniel Santos e Hélder Gomes, no quadro Panorama Agropecuário, desta quinta-feira. Uma das cinco maiores plantações de coco em Mato Grosso está localizada na zona rural de Rondonópolis. A segunda economia do estado com predomínio de grãos também se destaca por essa paisagem. São mais de 15 mil pés divididos em três espécies, anão, híbrido e gigante. Os frutos do coqueiro anão verde são usados para consumo de água, o gigante e o híbrido para consumo de polpa. Somente os frutos que não servem para estas finalidades são usados na extração de óleo. A meta por aqui é atingir 200 mil pés em pouco mais de três anos. Diferente de outras lavouras onde há períodos de semeadura, distribuição de agrotóxicos e de colheita, aqui há tarefas em todos os meses do ano. Faça sol ou chuva, o trabalho não para. Hoje os trabalhadores dessa fazenda estão transportando a última carga do dia. Estamos acompanhando o trabalho dessa equipe que acaba de retirar uma carga de mais de 2 mil frutos. Os cocos estão aqui, ainda nos cachos. Nós temos cocos verdes divididos em duas carretinhas. E o trator puxa essas duas carretas por essa estrada até chegar num caminhão grande, que está esperando um pouco mais à frente. Seu José Márcio, ele está à frente dessa equipe, está à frente desses trabalhadores e dessa força-tarefa. Vocês fazem essa retirada de cocos quantas vezes por semana? Quatro vezes por semana. Quatro vezes por semana. Aí nós tiramos 40 mil e pouco durante a semana. 40 mil. 40 mil. Começa a que horas? Nós começamos às 7 para às 5. Direto? Direto. A chuva não dá trégua e uma carreta com capacidade para 40 mil frutos, aos poucos, tem a carga finalizada. O trabalho é bem organizado e até na carroceria há um cuidado todo especial na separação. Seu José, eu estava observando o trabalho da equipe do senhor e vendo que nós temos aqui cachos, os frutos que ainda estão na galhada. E do outro lado, os frutos já separados. É aqui que ocorre essa seleção. E quais são os critérios que vocês utilizam? Nós temos que debuir. Quando esses é mais antigo, aí tem separação. Quando é tudo tirado do dia só, vai tudo naquele nível ali. Tudo separado, tudo tirado do carro. E aqui? Aqui tudo geral. Porque tem uns tirados mais antigos, então tem a separação. Os mais verdes dos mais maduros. É, aí tem a separação. Mas quando é tudo verde, vai tudo igual, né? Tudo geral, mas tudo solto. Tudo tirado dos cachos de boiado. Tudo de boiado. Foram anos para se produzir em larga escala. Uma muda de coco como esta, por exemplo, requer muita irrigação. Média de 180 a 200 litros de água por dia. Chuva é sempre bem-vinda. Essa área onde nós temos a área plantada é uma área de areia. Então, é uma área de menor fertilidade. Como se é de costume da produção de coco verde no Nordeste. Então, em 96 iniciando o plantio e em 2003 com o projeto da industrialização. Até então, nesse início, o nosso foco era a venda do coco verde. Então, a gente comercializava o coco verde para outros estados. Tem São Paulo, Minas Gerais, até Rio Grande do Sul nós já comercializamos coco verde. Na fazenda de 600 hectares, 80 de terreno arenoso foram destinados ao cultivo. A plantação é triangular e com espaçamento de 6 a 6 metros e meio para a espécie anã e de 7 metros para híbrido e gigante. A altura dos pés e dificuldades para colher provocaram algumas substituições na plantação. Nós já temos hoje quase 20 anos já de área plantada produzindo. Então, como já vai dificultando o processo de colheita, nós começamos a fazer um trabalho inovador também. Nós estamos plantando entre plantas novas mudas. E quando essa muda começar a soltar suas primeiras produções, a gente faz o desbaste daquela outra muda mais antiga. Esse desbaste eu posso até comercializar essa muda para a produção de palmito, posso reutilizar ela para incinerar, posso reutilizar ela até mesmo para a produção de vasos de chachim. O maior produtor de coco na região sul do estado já não consegue atender a demanda apenas com a colheita dessa fazenda. E hoje compra frutos do Nordeste. A industrialização atraiu compradores de três estados do Centro-Oeste. Foram sete anos de atividades até que a família do Rafael percebeu que vender coco verde já não trazia mais tanta vantagem financeira. Eles foram em busca de informações, em busca de pesquisas. E tiveram apoio do Sebrae e também da Embrapa. Até que a indústria virou realidade. Um investimento de cinco milhões de reais e mais de 15 postos de trabalho diretos. A cidade de produção é de dois mil litros de água de coco por hora. O Sebrae nos deu todo um respaldo de consultoria e pesquisa para a construção até mesmo da indústria, para pesquisa dentro da lavoura, buscar informações. A Embrapa, que já tem esse suporte lá do Nordeste, tanto na pesquisa da lavoura de coco quanto na pesquisa da industrialização da água de coco. Então nós temos uma parceria bem sólida com o Sebrae, com o Senai e com a Embrapa. E agora, em 2013, transformando a nossa empresa para a indústria, junto ao Sindicato das Indústrias de Alimentos, nós conseguimos proporcionar hoje uma indústria que atendemos atualmente a região centro-oeste, com expansão até para outros estados. O próximo passo é aproveitar os 80 hectares de coco para consorciar esta cultura com a produção de frangos. Nós estávamos estudando entre ovinos e a criação de frango carpira. A questão do ovino é que, como o meu sistema aqui de irrigação, ele é microaspersor, ele é sensível ao toque, então o ovinos, por ser um animal curioso, possa vir a derrubar e a dificultar depois o meu processo de irrigação. E talvez o frango seria viável devido a ele acabar eliminando as pragas, insetos e plantas daninhas. Então vai facilitar o meu manejo, evito a reutilização de herbicidas, eu vou evitar a utilização de inseticida. Então vai melhorar muito o meu manejo, além do que ele vai estar deixando ali o ambiente já adubado. Legenda por Sônia Ruberti